MÚSICA MÚSICA Fala, rapaz, beleza? Beleza! Bom, fiquem, sejam bem-vindos a mais um vídeo! E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Minecraft, a filme! E bom, galerinha, o que eu tenho aqui pra vocês hoje? Já estamos na nossa episódio número 107, e caraca! Mano, no episódio de ontem, muita gente ficou brava, mano, com o que eu fiz. Só que eu não entendo, tá ligado? Eu não entendo. Bom, eu não entendo o seguinte. Por que que eles podem vir aqui na minha base, abrir coisa Pandora Box, e eu não posso simplesmente fazer nada na base deles? Porque a base deles é protegida por... porque todo mundo torce pra eles? Lógico que não, galera, velho. Eu acho que todo mundo pode fazer o que todo mundo faz, tá ligado? Se... é... olha o que fizeram na minha casa. Eu não fiz isso na casa de ninguém, tá ligado? Então, por que que fizeram na minha, entendeu? Então, eu não fico bravo também. Ah, acho que todo mundo tem que aceitar as brincadeiras e aí já era, tá ligado? Você acha que, tipo, se fosse no meio da série, eu... alguém ia te achar isso aqui pra mim? Não, eu ia ter que ganhar o Pock, provavelmente, porque o Pock me ajudava pra caramba. Iriamos ficar aqui tirando, ligar uns idiotos aqui, tá ligado? Mas... não tem que ficar bravo, não, Fih. Todo mundo nos brinca, ó. Ó, isso daqui é Pandora Box também, que eu abri aqui na minha base. E eu não abri uma Pandora Box antes do episódio de ontem na base deles, tá ligado? Então, cada um faz o que você quiser, tá ligado? Faz o que você quiser, pode abrir, pode fazer o que você quiser. Bom, na guerra, galera... Bom, onde também a gente fez uma caquinha aqui no servidor, né, galera? A gente quase derrubou o servidor, a gente quase conseguiu excluir o servidor aqui, mas a gente conseguiu recuperar já. Não aconteceu nada demais. Mas, bom... Na guerra, mano, eu vou torcer pra transformar tudo em LAN, velho. Deixa eu abrir umas Pandora Box, eu quero ver aqui o que pode vir e o que não pode, tá ligado? Porque, mano, se vier coisa, tipo assim, transformar a base inteira deles em, sei lá, LAN ou transformou ontem... Velho, eles estão ferrados, mano, estão ferrados. Eu juro pra tu. Aqui, deixa eu pegar as SDX. Vou pegar 3 Pandora Box. Vamos abrir aqui um pouquinho longe. Aqui, mano. Eles vão estar muito ferrados, muito ferrados, velho, muito ferrados. Bom, eu já fiz tudo o que tinha que fazer, galera, pra guerra. Já fiz as minhas Nugs. Já tenho a minha InfiMiner. Já tenho tudo. O caso reconstruiu a minha Moneyline Rapper e me deu, né? Valeu, casão. É nóis. Bom, o que que eu vou fazer, então? Eu vou ficar fazendo esses negócios, esses testes e tudo mais. Ficar fazendo TNT pra caramba pra levar pra guerra. Já tenho mais de um baú lotado de TNT. Então, velho, vai ser muito legal. E creio que a guerra vai ser gravada pra sábado, eu acho. Não sei exatamente que dia que vamos gravar esta guerra, né? Bom, vamos ver o que que viria. O que que viria, ó. Se fosse a base dos caras, o que que viria? Eita, viria a Ghast. Viria a Ghast que ela transformaria tudo em pedra. Nossa Senhora. Olha até onde vai de pedra. Caraca. Deixa eu matar ele aqui. Nossa. Caraca, quanto que é chato. Matei um, beleza. Olha isso, galera. Olha isso. Olha isso. Transformou tudo. Tudo em terra e coisa e pedra, velho. Aí era só sonar TNT agora e era só explodir a base dos caras daí, galera. Meu Deus. Olha isso, galera. Mano, o Pandora Box é muito forte, velho. Meu pai amado, cara. Nossa. Que coisa arrogante, mano. Tá, vamos abrir mais uma agora. Se fosse na base do inimigo, o que aconteceria? Mano, eu fico imaginando, galera. Tipo assim, ainda bem que nós, a gente faz backup, né? Do servidor, né? Pra quem não sabe o que é backup, é tipo assim. Tipo, sabe quando você tinha memory card? Não sei se vocês sabem o que é memory card. Tipo assim, quando você salva o jogo antes de jogar. Então, a gente tem um save do servidor, tá ligado? Todos os dias fica salvo um backup. Então, tipo assim, hoje vai passar um backup no mapa e vai ficar no computador do Poker, entendeu? Porque o Poker que mexe com esses negócios. Então, velho. Se acontecer alguma coisa, tipo assim, de Pandora Box crachar o mundo, a gente recoloca o mundo e volta a gravar, entendeu? Tipo, cada um tira as coisas que pegou e volta a gravar. Que, mano, imagina se isso daqui, mano, cracha o mundo. Eu não sei se é mito ou é verdade esse negócio que Pandora Box exclui o mundo, tá ligado? Mas sei lá, né, velho. Caraca, bizarro, velho. Vamos abrir essa daqui. Vamos ver se fosse lá na base do inimigo, o que seria, velho. Nossa. Só isso. Só isso. Pode crer, viu? Nossa, veio coisa pra caramba, viu? Fiquei até com medo agora. Fiquei até com medo, velho. Nossa senhora. Não vou nem conseguir dormir na guerra. Meu Deus. Tá. Agora vamos ver a última, vai. Vamos ver a última. Oh, tá colocando de volta. Boa. Boa. Tá recolocando. Até onde vai, vamos ver. Vamos ver até onde vai. Acho que não é a gente aqui em cima. Caraca, meu. Mas veio até bastante, filho. Bom, pra quem não entendeu o que aconteceu... Mano. Nossa. Que arrogância, né? Nossa. Bom, pra quem não entendeu o que aconteceu foi o seguinte, galera. Ele substituiu os blocos que estavam aqui por terra, entendeu? Então, lá de assim, todos os blocos iriam ser substituídos por terra. Então, Reinforced Subsidium, Bedrock, tudo seria transformado em terra, galera. Sim. Em terra. Terra. Aí, mano. Era só você ir lá, velho. E coisar, velho. Era só você ir lá e jogar TNT, essas coisinhas, tá ligado? Então, mano, é muito simples, velho. Nossa Senhora, mano. Mano, eu não sei se eu faço aquelas bombinhas que são chatas pra caramba pra guerra. Eu acho que eu não vou fazer, não, velho. Eu acho que eu vou só com TNT mesmo, tá ligado? Ó, isso aqui dá pra fazer mais uma Pandora Box. Vou fazer mais uma Pandora Box com isso daqui. Ah, mas aqui eu não tenho nada, né? O que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui nas caras que eu tenho aqui? Nada também? Nada. Caraca, ele tá fazendo TNT ainda, o dedo, mano. O dedo tá fazendo TNT ainda. Mano, o dedo não cansa, fi. Moleque, não cansa de fazer TNT, mano. Meu Deus. Oh my God, dedo, velho. Nossa Senhora, mano. O cara tá mexendo com TNT, velho. Nossa, o cara vai rebentar a base dos caras de TNT. Meu Deus do céu. Bom, provavelmente a guerra vai chegar aí, né, galera? Não sei se eles já acabaram de fazer coisas, se eles já acabaram de proteger a base deles, né? Não sei. Bom, o mundo falou, nossa, o Opo tá gravando a série sozinho. Não, eu não tô. O Pig tá gravando ainda, o Carlos tá gravando ainda. Mano, todo mundo tá gravando ainda. Tipo assim, o sono tá postando todos os dias mais como era antes. Tipo assim, postava dois episódios por dia, um episódio por dia. Só tão postando mais de boa, entendeu? Porque tá acabando o, tipo, o Pig fazendo a série também, tá ligado? Então, é agora gravar a guerra e já era, tem porque o modo de pé aqui acabou também, entendeu? Bom, então eu espero que vocês gostem, galera. A guerra tá chegando aí, mano. A guerra vai ser muito louca. Mano, pra quem desacreditava de nós e que a gente ia perder a guerra atacando. Mano, eu creio que a gente não vai. Eu acho que a gente não vai perder a guerra. Só vamos perder se a gente for com três, né? Daí é mais moiado. Mas só aí a gente se vira, né? Bom, galerinha, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, já sabe, deixa aquele like por aí embaixo que é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? Hoje eu vou mostrar mais três vídeos no canal. Então, não esqueci de conferir aqui. Eu vou mostrar o vídeo três e meia, seis e meia e oito e meia da noite, beleza? Então, fiquem super ligados aqui no canal, ok? Então, é isso aí, galera. Vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Já sabem, deixem aquele like por aí embaixo que é muito importante. Aqui embaixo tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat. Então, me segue lá também que é muito importante, beleza? E é nóis, beleza? Então, é isso aí. Um beijo pra vocês. Uma ótima quarta pra vocês aí. Seguindo daqui a pouco que vocês estão de férias e... Mano, aí já era, mano. Aí já era as férias da zona, hein? Então, é nóis, galerinha. Um beijo, um abraço e... Fui!